Santos sempre foi uma cidade admirada por sua beleza e respeitada por sua história. História que se confunde com a própria história do Brasil. Uma cidade eternizada nos feitos de seus filhos ilustres, santistas de nascimento ou adoção. E hoje, além de sua beleza e seu passado, Santos também pode celebrar seu futuro. Pois o amanhã que surge em nosso horizonte é rico em oportunidades e traz a certeza de dias ainda melhores para toda a Baixada Santista. Sinais desse novo tempo já podem ser vistos no Porto de Santos, com a chegada de empreendimentos como o da Brasil Terminal Portuário. É um projeto arrojado e inédito no Brasil que está descontaminando o solo do antigo lixão do Porto para construir no local um dos mais modernos terminais portuários da América Latina. E aqui no Terminal, o trabalho já começou. Serão mais de 1.100 metros de cais, cooperados por modernos equipamentos, com capacidade para movimentar mais de 1 milhão de contêineres e cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de granéis líquidos por ano. Um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O maior investimento privado em execução no Porto de Santos, que trará benefícios para o meio ambiente e para a população, gerando cerca de 13 mil novos empregos diretos e indiretos, trazendo mais desenvolvimento econômico e social para a região. Em breve, você vai saber muito mais sobre esse grande empreendimento. Brasil Terminal Portuário. Sustentabilidade e desenvolvimento.